Este aqui é mais um modelo de aparador fabricado aqui na madeira usada, estrutura de ferro, barras de metalon 4x4 com pintura eletrostática em cobre. Lembrando que além do cobre temos outras cores disponíveis, né? Você pode pintá-las de preto, grafite, branco, algumas outras cores também. O metalon pode ser mais fino, medindo 3x3, por exemplo, que este daqui é o 4x4, né? Pode ser até mesmo 2x2, 2,5x2,5, enfim, dependendo das dimensões do seu móvel, a gente ajuda você a escolher a melhor opção de metalon, né? Que vai ser usado. Aqui em cima uma prateleira de MDF branco, a pedido do nosso cliente, fazendo essa combinação de cores. Aqui também, né? O MDF pode ser de outra textura, pode ser o famoso frejó, o preto, qualquer outra cor. Ou pode ser também madeira, madeira pinus. Lembrando que a gente trabalha com pinus finger, então pode ser na tonalidade marítimo, nogueira, castanheira, imbuia e por aí vai. Então, como você pode perceber, né? Pode acompanhar um pouco do nosso trabalho, a gente pode fabricar este mesmo modelo com outras opções, tanto de ferro, quanto de madeira, né? De marcenaria, variando as dimensões, até mesmo o layout. A gente pode colocar uma prateleira aqui embaixo, alterar o modelo, colocarmos gavetas, por exemplo, também, por que não? Então, esta é uma ideia. Agora, em cima dela, você pode elaborar melhor a sua, atendendo melhor a sua necessidade. Tanto para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu comércio, para a sua loja. Essa peça aqui vai para um condomínio, então a gente atende também condomínio. Pode ser também móveis para o seu restaurante, para o seu bar. A gente fica em Suzano, então, depois do móvel pronto, a gente pode entregar e montar para você. Entre em contato, levante o, além do valor, o prazo, formas de pagamento. Os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Até!